Oi, pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo pra gravar, né? Eu vou fazer uma viagem sozinha. Vou mostrar pra vocês o que eu vou levar. Vou levar uma mochila só, né? Minha bolsinha com documento, essas coisas assim. Eu resolvi a... Eu já tava querendo viajar, mas que eu resolvi assim, eu vou hoje, gente. Hoje, dia 21, eu viajo amanhã, dia 22 de janeiro. Então, provavelmente, se você tá assistindo esse vídeo, eu já fui. É... Eu sei que muitas vezes as pessoas vão questionar por que o Giovanni não vai, por que as minhas filhas não vão. A Amanda tem prova do Enem, né? Agora, domingo. Mesmo que ela não tivesse, eu coloquei pra mim fazer essa viagem sozinha. É uma meta que eu já tava pensando em fazer essa viagem sozinha, porque eu fiz uma viagem sozinha em dezembro de 2019. Foi muito bom pra mim. Eu queria muito fazer isso de novo, né? E já conversei com o Giovanni. Ele é uma pessoa super tranquila. Ele sabe de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi e da minha necessidade de ter meus momentos sozinha, sabe? Meus momentos de sair, esparecer, aquele frio na barriga de, nossa, eu vou pra um lugar e agora eu vou pra um lugar que eu não conheço. É... Um lugar que eu, né? Sempre quando eu vou pra alguma praia, eu vou pro Rio de Janeiro, né? Região dos Lagos e tal. E agora eu vou pro litoral do Espírito Santo, né? Pra praia do Morro. Então, vai ser uma experiência totalmente nova pra mim. Eu quero conhecer lugares. Eu não tô indo nem tanto pra aproveitar a praia. Como eu falei pra vocês, eu prefiro roça do que praia, mas eu quero ir pra poder ter uma experiência num lugar diferente, conhecer um lugar diferente. E viver esse momento que eu gosto, né? De sair, viajar e me sentir livre, gente. Gente, eu passei tantos anos da minha vida presa, né? Não que eu não passeasse, que eu não viajasse, né? Dos relacionamentos que eu tive, mas... É... Eu nunca tive tão livre como agora. De me sentir... É... Assim... Sabe quando você pensa assim? Você pode fazer o que você quiser. Ainda mais eu que sou uma pessoa... Sou muito... Pô, fala, caxias, careta. Eu sou muito nessa parte, sabe? É... Eu gosto das coisas assim, tudo muito certinha. Continuo gostando das coisas muito certinha. Mas hoje eu tenho a oportunidade de ser livre. De falar assim, igual hoje eu resolvi. Eu vou e ir, sabe? E ter uma pessoa do meu lado que me entende nesse ponto, é... Pra mim é fundamental, né? Porque eu acho que se eu tivesse com uma pessoa que não me entendesse, eu preferiria estar sozinha. Então, é... Você tá acompanhada de uma pessoa que te entende. Você continuar tendo liberdade pra você fazer e a pessoa confiar em você, pra mim é fundamental. Eu tenho, assim... É... Um respeito muito grande pelo Giovanni, né? Eu tenho, né? Assim... Eu posso estar perto ou estar longe ou estar... Sabe? Pra mim o respeito não é só com ele, não. Eu sempre respeitei as pessoas que estiveram do meu lado. Mesmo as que não mereceram, eu respeitei. E... Claro, né? Sendo ele a pessoa que ele é. A pessoa que... Que... Né? Me passa tanta segurança aí que eu vou respeitar mais ainda. Se eu já respeitava quem não merecia, quem merece é que eu respeito dobrado. Isso, ele sabe disso. Então, vou mostrar pra vocês aí as coisas que eu vou levar. Vou começar a gravar. Vou gravar esse primeiro vídeo aí das coisas que eu vou levar. A gente vai conversando. E depois eu vou gravar a viagem também, né? Que eu quero deixar registrado aqui no canal mais esse período da minha vida. Tô indo com todos os cuidados que eu tomei na outra viagem. Muito águia em gel, máscara, distanciamento, essas coisas assim. Então, a gente vai fazer tudo aí bem seguro, mais seguro possível, né? Eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu sei que muitas mulheres me seguem aqui no canal. Muitas falam que se inspiram em mim. E eu quero servir de motivação, gente. Pra muitas, né? Que acham que... Que... A vida... Né? Depois de um divórcio, depois de um término, depois de situações que a pessoa passa, que a vida acabou, de jeito nenhum. É... Tem situações na vida da gente que vem pra nos libertar, pra nos salvar, né? E a gente tem que ser muito grata a Deus. Encher o peito de alegria e seguir em frente e fazer o que você tiver vontade, sabe? Você tendo valores, né? Os valores morais, né? Você saber que você tem que respeitar as pessoas, que você tem que fazer segundo o que você... Né? Sobre os seus princípios, né? Eu tenho muitos princípios. Então, eu sigo a minha vida sem passar por cima de ninguém. Sem... É... Sabe? Sem trair ninguém, sem fazer essas coisas assim. Mas sem deixar de viver também. Então, isso é importante pra gente que é mulher. A gente ter essa independência, essa liberdade, tá bom? E eu... É... Queria muito que você que se sente aí pra baixo, triste, se inspire um pouco em mim, né? Eu não sou exemplo aí pra ninguém. Sou cheia de falhas, de defeitos. Mas eu já passei por muita coisa na minha vida. Passei por muito sofrimento. E... Não é fácil. Mas eu vou tentando superar todos os dias, né? Principalmente quem sofre de ansiedade, sempre pra um outro estado sozinha. Eu fico testando meus limites, sabe? Eu acredito muito que... Que essa é a forma de me curar. Não de me esconder, de deixar de fazer as coisas por causa da ansiedade. Mas sim de... De tentar se libertar e conseguir se libertar. Que é o meu... É o meu... Objetivo. Me libertar, que eu falo, da ansiedade, né? Das preocupações, de tudo. Pessoal, vou mostrar pra vocês as coisas que eu vou levar na viagem. E vou mostrar o Giovanni também. Que ele vai me levar lá no... No local que eu vou pegar o ônibus, né? Aí depois eu vou gravar um pouquinho com ele também. Vou levar tudo nessa mochila aqui. E tô levando... Nossa, meu short preto é cheio de pedo. É... Um, dois... Dois shorts. Três camisetas. E um macacão. Que é o que eu tô levando. Que caso eu for sair lá, né? Assim, durante a noite, andar lá na hora da praia, eu vou de macacão. Se tiver muito calor também, eu vou de short. E como eu vou ficar a pousada bem próxima da praia, né? Dá pra ir até de biquíni com uma canga ou com... Né? A saída de praia. Essa aqui eu já mostrei. A maioria das coisas eu levei lá pra Cabo Furi. É... Isso aqui que eu vou levar. Né? Minha canga. E... Essas aqui são coisas pra eu gravar pra vocês. Suportezinho pra eu colocar o telefone. Pau de selfie. É... Aqui absorventes, né? Porque vai que... Eu já vou toda inchada que a menstruação tá pra vir, gente. Vai que ela chega lá, né? É... De coisinhas assim... Aqui tá molhado de álcool. Meu álcool... Entornei o álcool ali. Eu vou levar essa pulseirinha aqui. Foi o Giovanni que me deu. Vou levar dois brincos. Da outra vez eu levei e não usei nenhum, né? É... Como eu mostrei pra vocês, eu gosto de levar as coisas assim tubetes. Ocupa bem menos lugar na mala. Né? No caso, eu vou levar a mochila. Aqui é máscara, sabonete, o álcool em gel. Esse daqui eu já fico comigo no ônibus. Tudo que eu vou comer, tudo que eu vou precisar tirar a máscara, eu já passo o álcool. E aqui... Aqui é sabonete. Aqui é shampoo. O álcool e a máscara. Vou levar um... É antitranspirante. Gente, esse antitranspirante aqui... Ele é ótimo, porque ele tira mancha, tá? Esse aquele verde... Um verdinho que parece verde claro. Ele... Descerbíssimo. Gente, eu odiava ele. Eu não dava nada por ele. E ele tira mancha, assim... É... Se a axila tá escurecida, com o tempo que você vai usando ele, melhora, sabe? E eu gosto... Já tem alguns anos que eu tô usando, só uso ele. Vou levar... É... Escova de dente, creme dental, que isso aqui já fica direto já na minha bolsa. É... Um creme de pentear. Não costumo usar, não, mas na praia o cabelo fica meio rebelde, né? Protetor solar. Vou levar a buchinha de cabelo. Piranha. Vou levar... Essa... Essa aqui é manteiga de cacau, né? Tá forfado um fator de proteção 8, mas 8 não protege nada. Mas eu tenho que deixar a minha boca hidratada. Vou levando lâmina de barbear. É... Máscaras. Tem que pegar ali as calcinhas. Não vou mostrar agora pra vocês, não. É, vou levar os biquínis, os meus que eu tenho aqui mesmo, que eu levei na outra viagem. Pijama, que a minha amiga me deu. Vou levar ele. Pra comer dentro do ônibus até dar a hora da parada, tô levando um biscoito recheado. É... Desse biscoito aqui de sal. Eu queria o com o recheio, que é o misto quente da Pit Stop, mas não tinha lá no supermercado. Então, tu tem que levar esse aqui mesmo. Vou levar uma coca pequena, uma Fanta. Isso aqui tudo eu já ponho pra congelar amanhã. Aí, com a hora de sair, eu tiro congelado e levo. E vou levar água também, que já tá lá no freezer. Óculos de sol. Eu vou levar os que eu comprei na LBA. Falei que ia mostrar pra vocês, acabei nem mostrando, né, gente? Tô um monte de etiqueta de coisa aqui que eu tirei. Esse aqui, já usei ele lá na roça. Tá até sujo, sujo, sujo. Eu vou limpar ele antes de ir. E vou levar esses aqui. Esses dois aqui. Esse. E esse. Comprei pela internet. Vocês vão ver fotos, né, e gravações de eu usando. Esses dois eu ponho junto, porque esse pretinho, ele é bem estreitinho, ele cabe aqui. Tô levando esse potinho de creme aqui o dia. Ele é pro rosto, mas eu vou usar pro corpo todo. Porque ele é bem pequenininho, né, e cabe na bolsa. Vou levar minha bolsa de praia, né, que eu sempre levo, minha bolsinha velha de guerra. Vou levar uma fronha, que eu vou pôr ali no travesseiro. Vou levar o travesseiro no ônibus comigo pra dormir. E tô levando um lençol. E a toalha. É isso que eu vou levar, gente. É uma coisa que eu vou comprar ainda pra pôr na bolsa. É... Barra de chocolate, que eu gosto sempre de levar quando eu vou viajar pra ir comendo no ônibus. Oi, pessoal. Ah, hoje você foi mais rápido que eu. Gente, ontem eu tava gravando pra vocês, né, arrumando as coisas pra poder levar pra viagem. Que no caso agora é hoje, né. E aí eu já passei no supermercado, comprei mais umas coisinhas pra comer. Porque eu sou dessas, né, vou comendo na viagem inteira. E aqui, meu amor, tá me levando. Tá dirigindo. Tá dirigindo aqui, tá me levando pra lá onde que eu vou pegar o ônibus. Já passei ele na minha mãe. Não deu pra eu ver meu pai, que meu pai tá trabalhando. Mas deu pra eu ver minha mãe lá. E é isso. Vou gravando algumas coisas pra vocês até a hora que eu entrar no ônibus. E se eu chegar lá, eu gravo um próximo vídeo, né. Mas até eu chegar lá amanhã, vou chegar amanhã cedo. Vou gravando aqui um pouquinho da viagem pra vocês. Tchau, gente. Pessoal, a gente tá aqui esperando a hora do ônibus. O Giovanni tá aqui esperando comigo. O boca cheia. O boca cheia. A gente tem que comer salgadinho. Então a sede dá nada. O sol tá pegando bem no meu olho, tá quase se pondo o sol. E tá faltando meia hora, mais ou menos, pra eu poder pegar o ônibus, né. E o seu ônibus via na hora certa. Porque aqui é o quarto ponto que ele vai passar. Pra quem é de Belo Horizonte, tô na Praça do Semig. Geralmente os embarques é feito na Praça do Semig, perto da Cometa. Então tô aqui esperando a hora. O que você acha com a semana, final de semana, solteiro? Não vai ser bom não, longe de você, mas... Não vai ser bom não. Pessoal, às vezes, acredita que o Giovanni tava... Antônio tá lá fora, conversou com o motorista. Ele tava olhando o pneu do ônibus pra ver se... Se o pneu... Tava em boas condições pra viajar. Mas ele foi lá acendo a lanterna do telefone. Tava lá olhando o pneu do ônibus. Ai, meu Deus, eu não aguento. Meu coração tá pequenininho de deixar ele. Tava em boas condições. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. Pessoal, cheguei aqui, agora pari, agora eu vou ali dar uma olhada na praia, né, que é a primeira vez que eu venho aqui, sempre quando eu vou pra praia eu vou na cidade do Rio, então vou ver aqui como é que é, vou encerrar o vlog de hoje, no próximo eu continuo mostrando mais a viagem pra vocês, tá bom? Beijo pessoal e até o próximo vídeo! Tchau!